As 1.054 sucatas estão divididas em 112 lotes. O valor total estimado é de R$ 179 mil. São 727 carros, 321 motos, 4 caminhões e 2 ônibus, todos retirados das faixas de domínio de rodovias estaduais e armazenados nas regionais do DR Paraná e postos do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. As sucatas não podem ser comercializadas ou circularem em via pública. Devem ser destinadas exclusivamente para desmonte e reaproveitamento de peças e partes metálicas. Representantes legais das empresas interessadas poderão avaliar visualmente as sucatas nos locais em que estão armazenadas. O maior valor estimado é de um ônibus por R$ 1.500 e o menor é de R$ 50 para algumas das motos. Podem participar empresas devidamente registradas no ramo de desmontagem de veículo, acessando a página vmleilões.com.br a partir das 14h do dia 18 de outubro. Uma listagem com os veículos disponíveis e o valor mínimo de cada lote está disponível no portal do DR, dr.pr.gov.br, onde está o edital com todas as normas que devem ser seguidas pelos participantes. O leilão será realizado por lotes, não estando disponível a aquisição de uma sucata específica. O leilão será realizado por lotes, não estando disponível no portal do DR, O leilão será realizado por lotes, não estando disponível no portal do Dr. Brito Essm DONALDRA.